Estamos agora no município paulista de Monte Alto, onde a tranquilidade da zona rural é só aparente. Nessa propriedade, câmeras foram instaladas para vigiar possíveis invasores. Ouvi dizer que estavam roubando peixe e mexendo na propriedade, mexendo em alguns produtos agrícolas e tal. Então a ideia principal era colocar essas armadilhas fotográficas para pegar o ladrão de peixe. O Samuel comprou duas câmeras e instalou os equipamentos a 200 metros da sede do sítio. Ao analisar as imagens, estranhos brilhos luminosos começaram a surgir. Cada hora me surpreendia e me surpreende até hoje. O quintal da propriedade estava mesmo sendo invadido, mas pela bicharada. A primeira imagem a chamar a atenção parecia a de uma onça pintada, mas era uma versão menor, a jaguatirica. Eu fiquei realmente impressionado com uma jaguatirica próxima da nossa cidade, está aqui na nossa propriedade. Eu fiquei realmente bastante feliz de ter feito esse registro. Um desfile variado. Outro felino, o gato morisco. Os coatis apareceram aos bandos. Esse bicho peludo, dando bandeira, foi o tamanduá. Ele também passou por aqui à noite e não veio sozinho. Trouxe até um primo, o tamanduá mirim. Esse aí, querendo aparecer, é o macaco prego. Animal com o dom de atazanar a vida alheia. O lagarto teiu estava curioso. Cismou com a câmera. O casal de cachorros do mato fez questão de demarcar território. Em três anos, as lentes espiãs flagraram 19 espécies. As imagens impressionam. E a pergunta é inevitável. Por que tantos bichos aparecem numa área próxima da cidade? A resposta está na preservação. A propriedade fica próxima a um corredor ecológico. Um fragmento de mata nativa que se estende por 120 quilômetros e encobre várias cidades. É uma área de serra, onde o homem não chega. E por isso, se tornou um refúgio da vida selvagem. Mas e os brilhos noturnos? O que seriam? Pertencem aos maiores predadores dessa mata. Uma família de onças pardas. A mãe apareceu com dois filhotes pequenos. Um ano depois, as crias já estavam crescidinhas. E apesar dos hábitos noturnos, os felinos também desfilaram à luz do dia. Me surpreendeu, porque uma que eu nem imaginava que tinha onça parda aqui. E a quantidade da onça, né? E passando várias vezes, para cada 10, 15 dias eu tenho um registro dela. Foram muitos registros, para uma área grande, para duas câmeras apenas. Então, realmente, isso me surpreendeu, me deixou muito feliz. Cada vez que abre a câmera, é um registro bem legal. No dia da nossa visita, as câmeras também tinham novidades. E aí, tem alguma coisa aí? Sim, novamente a onça. Dá pra ver aí? Dá pra ver. Olha só, rapaz. Que espetáculo. Numa região transformada pelo progresso, a convivência entre homens e bichos ainda é possível. Ao invés de fazer loteamento, desmatar, se o homem não fizer nada, os bichos dão um jeito. Eles acabam achando o caminho deles, como que foi feito nesse caso aqui. Tchau. 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 Tchau.